Tígara, 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 tíg Cheio de novinha, cheio de novinha, cheio de novinha Querendo me dar Não quero grana, não quero combo Eu não quero coisa nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta A moreninha, senta, senta Senta e a pretinha, senta, senta Senta e a ruivinha, senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar em Brasadão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar em Brasadão E aí GG, solta o beck, solta o beck e solta o beat ladrão E o Elipa como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar E a Marconi como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar Não quero grana, não quero combo, eu não quero coisa nenhuma Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha, senta, senta, senta A moreninha, senta, senta Senta e a pretinha, senta, senta Senta e a ruivinha, senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar em Brasadão E aí GG, solta o beck, solta o beck e solta o beat ladrão Be ilame novinha querendo me dar Endesa Gaia, senada, senta Obrigado.